O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços De pressa de lar Será que desta vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Pra me fazer chorar Então me esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que desta vez você Será que desta vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Se for apenas fingimento Pra me fazer chorar Então me esqueça Amor me esqueça Se for mentira Amor me esqueça Se for paixão pra nunca mais Não tirem Não tire a minha paz Não tire a minha paz Então me esqueça Será que desta vez você Será que desta vez você Veio pra ficar Se for mentira Se for mentira Se for mentira Se for mentira Então me esqueça Amor me esqueça Amor me esqueça Se for mentira Se for mentira Não tire a minha paz Amor me esqueça Amor me esqueça Se for mentira outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Amor, me esqueça Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo Viver longe de você É por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que eu fiz As lembranças As lembranças vêm molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno é que se vê O paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Muito além do prazer Muito além do prazer Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Uh, 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 oh, lindo Música Conte-me seus segredos Pro meu sonho Diga quem é você Uh, oh, oh, livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Linda Vem fazer diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, 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 linda Almoçada, um abraço pro Eduardo Costa Todos os frequentadores do Zoro do Brasil, menino Põe mais uma pinha aqui na minha mesa que eu tô afim de beber hoje Vou encerrar a boca toda na mira de cachorro, ó lá Show, navio, ó Pantamelo Amorinho É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdida em minha solidão Não sei o que fazer Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Dona do meu coração Você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você tem do passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você tem do passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu quero ter o seu amor Já se vai mais uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caço sério Que por fim foi terminar em adutério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Naquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Apenas seu amor que hoje é melhor Esta uma saudade ser igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim e me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Estão a saudade ser igual Fumaça de cigarro em caracol Seu beijo ainda está na minha boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Dá o meu lençol Dá o meu lençol Uma chuva de lembranças Uma chuva de lembranças Infade a minha solidão Chega junto a esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor Do seu amor Do seu amor Do seu amor O céu e a terra O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro Vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor 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 Uma chuva de lembranças É nesse sonho que eu me encontro Eu não resisto, entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anção Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anção Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Você só me faz feliz As vezes eu nem sei o que pensar Tentando encontrar a solução O tempo quase já não passa A vida não tem graça Sem você não dá Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Não dá Não vejo condição As vezes eu nem sei Por onde andar Por onde andar Tentando espantar a solidão Te vejo em tudo que eu faço Em todos os meus passos Onde quer que eu vá Você não sai em nenhum instante Do meu coração Tem uma força Tem uma força Que me arrasta pra você E essa força Não me deixa te esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Quanto mais a vida passa Mais eu sinto a falta de você Meu coração te chama Traz de volta nossos sonhos Tanta coisa temos pra viver Porque a gente se ama Tem uma força Tem uma força Que me arrasta pra você E essa força Não me deixa te esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim Tem uma força Tem uma força Que me arrasta pra você Tem uma força E essa força Tem uma força Não me deixa te esquecer Parece um imã Que coisa louca Loucura que não vai ter fim É impossível arrancar você de mim É impossível arrancar você de mim É impossível arrancar você de mim Você de mim Você de mim Você de mim Vou te confessar Tá difícil desta vez acreditar Dá pra ver pra perceber em seu olhar Dá pra ver pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo ar Eu estou aqui De peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar nas suas juras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando abaixo de nada História Quebra a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão vou te esquecendo Essa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar por trás E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que foi da minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade De nós dois Vai ser assim Não vou ficar passando abaixo de nada história Quebra a cabeça Quebra a cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morre o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Da emoção ainda Da emoção ainda te amo Na razão vou te esquecendo Essa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sou um barco naufragando Sem poder voltar pro cais E assim eu vou viver E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo eu tô morrendo De saudade De nós dois É Saudade De nós dois Eu não quero café da manhã Ou dormir com uma luz acessa Eu preciso fugir desse som Que não sai da minha cabeça Me livrei da marca de batom Que ela deixou em mim Enquanto foi embora E o vento levou o seu perfume E eu tranquei o seu adeus lá fora Eu e a solidão Estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração Columir em outros braços Se ela aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Dia da caça Dia da caça Outro do caçador Eu e a solita Estamos no mesmo espaço Vou mandar meu coração Dormir em outros braços Dormir em outros braços E bater na cor E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Um dia da caça Um dia da caça Eu e a solita Eu e a solita Eu e a solita Estamos no mesmo espaço Estamos no mesmo espaço Eu e a solita 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 Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo Que alguém Eu e a solita E eu e a solita Eu e a solita Eu e o qualidade Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Pôs minha janela e me pediu pra entender, encarar uma boa E me pediu pra entender, encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Oh, ainda pequeno Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma camara redonda Coloquei um colchão d'água Como tem pra girar Fiz o quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você foi banhar Fiz até entro a massagem Com o sonário na passagem Pra seu corpo dansear Pede alguém em cassete Meu parceiro não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira o seu brilho preferido Coisas por lá na banheira Fiz a salva de primeira Todo já foi resolvido A lezinha vai banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra ele beber e ficar De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Eu tenho meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carregava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos de minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um pocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro Que de mim fez um doutor E fale uma coisa dessa Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar A tuta tem um filho Muito sapeca Moleque levado a breca Diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho De mãe solteira Vive falando besteira E do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança Mas isso não abre mão Sei muito bem Que o menino não tem culpa De ser o filho da tuta Veja só que confusão Teodoro Teodoro Você é meu pai né Você tá louco moleque Ele sim Você namorou a tuta Beijou a tuta Você já Eu não saí com tuta nenhuma Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai Não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança Eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça Eu vou ter que me virar Vê se me esquece Vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado Fazer o DNA Teodoro Pra que DNA Se eu sou a tua cara? Que que é isso moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara Do vizinho Da sua mãe Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Você não é meu filho Eu ainda vou provar Sai pra lá seu pestinha Sai pra lá Sua mãe está mentindo Para de me provocar É melhor eu cair fora, correndo e bora Não adianta fugir que eu vou atrás Eu adoro, vai! A CIDADE NO BRASIL E ao som de suas vidas, as quatro vapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas vidas, as quatro vapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito O desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Ai, 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 ai Teideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vazabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saideira da solidão Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Você decide Ou eu ou ele Eu só não suporto esse Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não suporto esse Eu só não suporto esse Eu só não, suporto esse Eu só não suporto esse